E aí, Tchê? Olha aqui, de olho na FGF TV acompanhando a divisão de acesso. Vamos ver como foi a terceira rodada? O Glória venceu a primeira em casa, com gols de Lucas Lino e Saldanha 2x0 sobre o Igrejinha. Vem da terra da longevidade outro time 100% no estadual. E anote bem este nome, Tom. O cara acabou com o jogo, marcando os dois gols da vitória do Veranópolis sobre o Brasil de Farroupilha. Em Cachoeirinha, teve show de gols, do Cruzeiro. O estrelado passou por cima do Tupi, 4x0. A tarde também era do atacante Wesley, que estava inspirado e marcou duas vezes. Passo Fundo e União Frederiquense até tentaram acertar o alvo, mas o placar ficou fechado no vermelhão da serra. As etnias indígenas fazem parte da nossa história. Guarani, com I ou com Y, se refere a guerreiro. Está explicado o que aconteceu com os Guaranis. Em Rio Grande, Kevlin fez de pênalti para o Guarani de Venâncio. Também de pênalti, Urnal empatou para o São Paulo. Os visitantes já estavam indo embora, mas o Hugo não desistiu. 48 minutos, 2x1 Guarani. É um alívio para a gente, esse gol, essa vitória que a gente precisava bastante, tira ali um peso que estava nas nossas costas. De primeira, não, de segunda, Cairon fez 1x0 Inter SM no Guarani de Bagé. Só que o Hélder também não desistiu. Empate, igualmente aos 48, 1x1. Mas a gente conseguiu se superar, conseguiu buscar o empate que foi importante para nós na sequência da competição. E a equipe de parabéns. Ariel Palácio bateu um bolão. Não, esse é o Ariel Palácios, jornalista. O Ariel que eu estou falando é esse aí, Palácio, sem S. Foi dele o gol da vitória sobre o São Gabriel, que deixou o Lajadense com 100%. Bate ou não bate um bolão? Quem chegou ao 100% também, além de Veranópolis e Lajadense, foi o Avenida. Em casa, Lion fez um. E Tito fez outro na vitória sobre o Bagé. Mas teve ainda esta pancada do Toto. Tchê, louco! Aqui na Cara do Gol, você não perde nada. Agora a gente fala do Campeonato Brasileiro e saber como foram os gaúchos da rodada do final de semana. E os artilheiros estavam inspirados. Benevenuto botou o Fortaleza na frente do Juventude. Ricardo Bueno empatou. E ficou assim. Fala sério. Foi um cruzamento ou um presente do Rafinha dizendo, é só fazer. E o Borja fez. 1x0 o Grêmio no Bahia. O Diego Souza foi deixando os marcadores pelo caminho até chegar ao gol. 2x0 o Tricolor. Na luta para sair da zona de rebaixamento. A bola de costas do Dourado achou o estreante mercado. Até rimou. 1x0 o Inter. O Santos empatou com o Gabriel Pirani. Madson, aquele mesmo ex-grêmio, virou. Mas o empate veio a poucos minutos do fim. E Uri Alberto. Santos 2. Inter também 2. No Paraná, o Chavante lutou. Mas não saiu do zero. E nem saiu da lanterna da Série B. Londrina 0. Brasil também 0. O Canarinho segue voando alto na Série C. Quirino marcou um baita gol. O segundo da vitória por 2x1. Já o São José ficou no empate com o Novo Horizontino. 1x1. E o goleiro artilheiro Fábio deixou a sua marca mais uma vez. Pela Série D, o Esportivo venceu a Moré por 2x1. E graças ao gol de Juninho Tardelli, voltou a figurar na zona de classificação. Já o Caxias ficou no empate em 1x1 contra o Cascavel. Pelo Brasileiro Sub-20, Gabriel Silva surpreendeu o goleiro mineiro e fez este golaço olímpico. Final 3x3. No outro jogo da rodada, o Internacional perdeu de virada para a Chapecoense. 3x2. E elas fizeram história mais uma vez. As gurias coloradas são semifinalistas do Brasileirão, com a vitória sobre o São Paulo, de virada, por 3x1. Já as gurias tricolores foram goleadas pelo Palmeiras, 4x1. As paulistas serão as adversárias do Inter na semifinal. E a gente se despede dando os parabéns para as meninas coloradas. Pela primeira vez, um clube gaúcho está nas semifinais do Brasileirão Feminino. A gente se vê. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho